Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da reforma sindical. Sim, os sindicatos não desistiram, não. Aquela história da contribuição sindical para não associados está rodando lá no STF. Pode ser que aquilo já resolva o problema deles, mas eles não querem só isso. Eles querem a volta do imposto sindical. Eles querem, de novo, obrigar todo mundo a pagar para o sindicato, independente do que o sindicato faça ou não faça, que a pessoa goste ou não goste, tem que pagar para o sindicato. Esse pessoal está muito mal acostumado. Só no Brasil que tem essa moleza de ficar aquele monte de pelego em sindicato que não faz porcaria nenhuma pelo trabalhador, só recebendo dinheiro. Vamos entender qual é a notícia aqui? Olha só, as centrais sindicais vêm em boa disposição dos empresários para aprovar a reforma sindical. Olha que beleza. Então, se o sindicato quer, se os empresários querem, qual é o problema? O problema é o trabalhador. Quem se ferra nessa coisa é o trabalhador. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa aqui é engraçada aqui. Não, as centrais sindicais agora estão animadas porque passou, olha só, passou a reforma tributária, passou o arcabouço fiscal, criou um cenário positivo no Congresso e coisa e tal. Então, vamos passar agora a reforma sindical. E, de novo, eu vou falar para vocês, já falei sobre essa coisa. Não, assim, tem deputado se vendendo para o Lula? Tem. Tem gente do Centrão se vendendo para o Lula? Tem, infelizmente. Mas ainda não é essa coisa por ter abril e passa qualquer coisa agora, não. Passou o arcabouço e passou a reforma tributária, como eu expliquei para vocês, porque isso era coisa que tinha interesse dos deputados também. O outro projeto que tinha interesse dos deputados também era o PL da censura. E o PL da censura acabou não passando, mesmo com muitos deputados querendo que ele passasse no final das contas. Então, a história aqui é essa. Eu acho pouco provável que o Lula passe o que ele quiser. Acho pouco provável que ele passe uma reforma sindical. Mas os sindicatos estão se animando, estão querendo que passe, estão querendo aproveitar que passou uma coisa, vão passar uma reforma sindical para voltar o imposto sindical de novo. Mas o mais engraçado dessa história é o cara dizer que não, que as centrais sindicais dizem que os empresários estão de boa com o negócio de aprovar a reforma sindical. Por que os empresários estão de boa? Porque isso não tem nada a ver com os empresários. Quem paga o imposto sindical é o trabalhador. O empresário, meu amigo, o que ele faz é descontar do salário do empregado e repassar para o sindicato. Não faz diferença nenhuma no final das contas. Não tem problema o cara ser sindicalizado ou não, até porque os sindicatos aqui no Brasil não fazem nada. É só uma forma de arrecadar dinheiro e dar para um monte de pelego, um monte de gente à toa que fica dentro desses sindicatos. Quase uma máfia essa coisa. E só, não muda nada no final das contas. Para o empresário, realmente, não faz diferença nenhuma. Para quem faz diferença daqui? Para o trabalhador. Os sindicatos estão querendo ferrar os trabalhadores. E aí fica nessa. Não, porque os empresários falaram que está tudo bem. É, pois é, os empresários estão tudo bem. Ah, porque não sei o que lá, falaram que está tudo bem. Sei lá quem que não tem nada a ver com a história, está tudo bem. Porque para eles não faz diferença nenhuma. Aqui, ó. Segundo o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, temas espinhosos como a taxa negocial que substituiria o imposto sindical têm sido tratados sem dificuldades com o sindicato e com o patrão. O patrão não faz diferença para o patrão, porque você vai repassar o dinheiro. Aqui, ó. A aprovação da reforma tribalista mostra que o Congresso está buscando entendimento. Lula dando dinheiro, entende tudo ali, né? Eu não acredito que vai conseguir passar isso aqui. Eu espero que não, né? Aqui, ó. Os enfrentamentos bolsonaristas já são coisa do passado. Domamos o Congresso. Acabou o Congresso, não tem mais nada. Lula mandou, eles obedecem. Será mesmo? Eu espero que não. Se acontecer, realmente vai ser uma tristeza muito grande para o Brasil, né? Aqui, ó. O projeto propõe a taxa negocial definida em assembleia e paga os sindicatos por todos os trabalhadores abrangidos por acordos coletivos descontados em folha de pagamento. É a mesma coisa que o imposto sindical, mas é pior. Porque agora não é mais um valor fixo, né? O imposto sindical era um X por cento lá. Acho que 0,5 por cento, sei lá. Um dia equivalia a um dia de trabalho do trabalhador no ano, né? Então era um valor fixo a taxa sindical. Agora, essa taxa negocial, meu amigo, eles fazem uma assembleia. Sabe como é que é essa assembleia de sindicato, né? Assembleia de sindicato, eles marcam a data e o horário só vai quem interessa para eles. Ah, e se os trabalhadores ficarem sabendo e for um monte de trabalhador lá para colocar essa taxa zero? Sabe o que eles vão fazer? Porque eles dizem que teve problema na reunião e cancelam a ata e marcam uma nova data. E aí você tem que ir de novo na nova data para todo mundo falar tudo que é zero. E aí eles vão falar que teve problema, tem que cancelar, cancelar. Vamos fazer uma nova convenção. Até fazer uma convenção que eles consigam fazer só com os pelego dele ali, só com o pessoal deles lá que tem para botar uma taxa lá em cima e o resto do pessoal é obrigado a pagar e pronto, acabou. Ou seja, isso aqui é truque velho de sindicato isso. O sindicato adora sindicato, gremio estudantil, essas entidades que não têm representatividade nenhuma, que na verdade são impostas por essa ideia absurda, socialista, fascista do Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? De que não, que tem que ter sindicato, tem que ter gremio estudantil. Não, não tem que ter nada, pô. Se as pessoas quiserem se organizar e formar um sindicato, eu não tenho nada contra. A ética libertária prevê que a liberdade de associação é automática. Você quer fazer um sindicato, você faz. Agora, essa ideia de sindicato institucional, que é obrigatório, a pessoa tem que pagar, não sei o que lá, só aqui no Brasil que existe isso, isso é mais um prego no caixão do trabalho no Brasil, né? Porque o pessoal acha que a empresa é prejudicada com isso, a empresa não, a empresa não paga nada. Quem paga são os funcionários. Isso aqui obriga, descontado em folha de pagamento. Quem se ferra aqui são os funcionários. Duvido que os funcionários estejam a favor disso daqui. Tanto não estão, porque se quisessem pagar para o sindicato, era só pagar diretamente para o sindicato. Acabou a história, não tem problema nenhum. Os sindicatos acabaram de reduzir 98% da folha de pagamento deles. Por quê? Porque ninguém quer. Sindicato no Brasil não serve para nada, não faz porcaria nenhuma. Uma cambada de inútil, de mafioso sustentado por esse roubo que é o imposto sindical ou a taxa negocial que eles querem fazer aqui, né? Muito engraçado como eles colocam aqui, não, já passou, vai passar, coisa e tal. Vai nada, não vai não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí